Olá pessoal, sou o professor Edmilson e quero fazer um convite especial para todo mundo que se preocupa um pouco com a classe trabalhadora, com aquelas pessoas que estão em maiores dificuldades. Nós da FNL estamos aqui em Paissandu, na Avenida Independência 1850, fazendo uma ocupação de blocos de apartamentos que estão abandonados, que a construtora faliu, que deve milhões para os bancos públicos, e, enquanto isso, temos muitas pessoas morando em condições precárias, muitas pessoas sem local para morar, e por isso queremos fazer um convite. Venham nos ajudar na luta, ajudem a divulgar para as pessoas que estão precisando, para virem para cá. Nós temos espaço para alojar muitas famílias, claro, pessoas que precisam, pessoas que estão em dificuldade e que estão dispostas a lutarem pelos seus direitos. Então, quero fazer o convite a vocês, qualquer esclarecimento estou à disposição, e vamos à luta. Ajudem, divulguem, mandem esse vídeo para a família, para amigos e amigas, e vamos fazer essa luta. É importantíssimo ocupar um espaço, que as pessoas tenham a garantia de moradia, e a tranquilidade de ter um local para morar com segurança e com tranquilidade, sem ser explorado ainda mais pelo grande capital. Um grande abraço a todos e todas, estou à disposição.